Omnichannel. Se você ainda não conhece o significado desse termo, é bom começar a se atentar. Simplesmente porque os maiores varejistas do mundo só tratam desse tema na National Retail Fair, maior feira de varejo do planeta, todos os anos. Eu não estou falando do multichannel, as empresas que atuam em diferentes canais, nas redes sociais, no teleatendimento ou ainda nas visitas na loja virtual ou pelo aplicativo. Mas eu estou falando da integração entre os canais. Alguns dos varejistas afirmam que quando conseguem oferecer uma experiência omnicanal para todos os seus consumidores, tem aumentos de ticket médio na casa dos 4 a 5 vezes mais. Perceba que eu não estou falando de 30% ou 50%, mas sim de 400% a 500% de aumento. E qual é a diferença da experiência omnicanal para a experiência que você oferece hoje? As perguntas são rápidas. Será que o seu cliente, quando visita a sua loja virtual, consegue encontrar os mesmos preços que ele encontra na loja física na sua cidade? Ou o oposto, quando ele visita a loja física, ele encontra o mesmo mix que ele consegue comprar na loja virtual? Outra pergunta, quando o cliente precisa fazer uma troca, eu comprei o produto em uma das unidades da sua loja, eu consigo trocar em outra delas? Comprei pela internet, consigo devolver na loja? Comprei pela loja, consigo devolver pelos correios? É exatamente a preocupação da integração entre os canais que faz a diferença na experiência do consumidor. No mundo de e-commerce, onde parece que estamos caminhando para a commodity, o que vai fazer total diferença é o atendimento. E para atendimento só tem uma receita, mão de obra qualificada em todos os níveis do seu negócio. Então as marcas que não se atentam e não se preocupam em oferecer uma experiência única para o cliente, independente do canal de contato e de relacionamento que é realizado, são marcas que vão perder oportunidades de crescer nesse mercado e principalmente com valor agregado na hora de oferecer os seus produtos. Pense Omnichannel e continue crescendo sem crise com o Clube E-Commerce Brasil.